O Ministério da Educação reconhece o teste de Bolsa Candidatura na baseia do professor Cira na capacidade. O Ministério da Educação continua logo o concurso de Bolsa Candidatura na fase da rua com o professor Cira. Também a testa primeira fase, professor Barak Maclapaça, tamba valor neberretan latinzi terzeito russi Ministério da Educação. Tu é diretor a recurso humano Ministério da Educação, Anitta Tavares Reis, professor Cira a tu passa ou a la passa testa ne? Depende ba idia da nie esforço, no leifo da lamba, professor Cira nebela passa e a primeira fase, a tu concorre fale e a segunda fase. Sim, eu não tenho que fazer a preparação de diálogo. Eu não tenho que fazer o aplicativo, depois de fazer a aplicação, eu tenho que fazer a bibliografia com a matéria que eu vou sair do espaço ministerial. Eu não tenho que fazer a universidade, em esforço uma matéria que eu preciso, mas a testo o meu trabalho cabiné de aula natural. E eu tenho essas capacidades novas, tanto o trabalho que eu vou pesak, enquanto eu tenho que fazer. Eu comingo na tela strettação e preparo de acordo. Então, o nosso trabalho de teste aqui é que eu despre maurear durante o momento para conseguir que vocês o que impedem que vocês vão fazer. Nós temos ainda o aprendizado para o material e eu dar umaus informação para divulgá-los. do espaço ministerial quando a abertura não é a matéria para a preparação dali da tarde foi a ênfase depois lá tem a matéria mas lá o diploma do espaço ministerial não é concurso público não é concurso público não é concurso público quando está logo é concurso público é uma coisa quando a lei é uma cara que mais testa sim a toda a rua não é problema também a lei foi lá lábando sim capacidade quando não é capacidade não é livre não é resultado também aplica a lei função pública com o recrutamento que tem que não é pontos para o valor não é 60 então não é atingida mas não é livre agora não é não é não é não é certificado não é 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 ministro da educação a Rulóque Ricas bolsa candidatura para o professor Atosualo e o liu para o ensino básico primeiro ciclo no segundo ciclo onde completa a vaga na B ministério planeia Lamberto da Silva Merenciana Martins GMN Merenciana Martins